Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai bater um papo, agora na hora do almoço. A gente fez um convite ontem para vocês almoçarem conosco e a gente vai bater um papo com o Adriano Pescada. Como vocês sabem, eu sou formada em engenharia mecânica, mas eu trabalho como comissária de voo. E foi lá na aviação, onde eu conheci o Pescada. Ele está entrando ali, ó. Eu vou esperar ele me chamar aqui para entrar junto com a gente. E foi lá que eu conheci o Pescada. O Pescada é comandante da mesma empresa onde eu trabalho. E, em paralelo com isso, ele também tem uma empresa focada em investimentos. Inclusive, o nome da empresa é Foquemos. É, Pescada. Aqui eu vou autorizar a entrada dele para a gente bater um papo. Vamos aguardar. Aí, agora sim. Tudo bom, Pescada? Olha o cabelo de tiozão, Amália. Cabelo de criança em casa. A Karina está doida com o meu cabelo. O Pescada é casado com uma grande amiga minha, a Karina, que também era comissária de voo e saiu da aviação para tocar o negócio de investimentos que eles têm em paralelo com a aviação. É isso mesmo, Pescada? Isso aí. Ela fez essa transição de carreira aí faz dois anos, passa muito rápido. Dois anos, ah? Já faz dois anos. E ela está totalmente agora já dedicada a isso, enfiada nesse projeto, cuida já de gente, cuida de cliente. E ela que é bem tímida, né? Já se soltou, ganhou um monte de conhecimento. Está voando, está voando aqui em casa. Bacana. Isso que você comentou dela cuidar das pessoas, foi por isso que eu quis te chamar hoje aqui para bater esse papo com a gente. Porque a gente está passando por uma pandemia, as pessoas estão perdendo renda. E é uma coisa que me preocupa muito, né? Com o bem-estar das pessoas e tudo mais. E aí eu pensei, o que a gente pode fazer para dar um help aí para essas pessoas? Dar uma ajuda, algumas dicas. Falei, já sei. Vou convidar o Pescada para a gente bater um papo sobre grana que está todo mundo passando por uma situação difícil, né? Fiquei muito feliz. É verdade. Afeitou. Muito obrigada pela tua... Imagina. ...pela ter esse papo aqui. Imagina. Imagina, é um prazerzão. A gente tem, que nem você já apresentou aí, bonito, bem bonito, falando da empresa que a gente tem e tudo. E a gente faz a... Cuida do planejamento de vida da pessoa, né? Então, cuidar do planejamento de vida não é só cuidar do dinheiro. Não. É cuidar da pessoa também. E a gente sabia que esse momento ia ser um momento, e vai ser. E a gente está vivendo ele. Que é o momento que a gente tem que cuidar das pessoas. Então, a gente está... Eu hoje saí da linha de atendimento, eu fico só na gestão mesmo da carteira das pessoas. Mas o meu pai, que está aí já, pescadão pai, já está aí. Ele, a Karina, meu irmão. Então, o time, eu coloquei as pessoas, eles para atender as pessoas individualmente. Então, todos estão sendo atendidos hoje individualmente, porque a gente vê que um auxílio na parte psicológica também é fundamental para esse momento. Mesmo que o cara está planejado aqui, né? Porque aqui a gente tem uma diferença do que eu vejo nos grupos do WhatsApp. As pessoas que estão com a gente estão mais tranquilas com relação a isso, porque eles já estavam preocupados com esse planejamento financeiro. Então, quem não se planejou nunca, que é uma grande maioria que vive na aviação e vive o dia a dia, agora está passando, além da parte psicológica, a parte da doença, tudo, está preocupado com a grana, está preocupado com o salário, está preocupado com o emprego, está preocupado com muita coisa ao mesmo tempo. Então, esse está sendo o nosso foco principal agora. Que legal, pescada. Mas e aí, vamos começar nosso bate-papo, então. Bora. Começou a pandemia e a galera perdeu renda. E agora? O que fazer? É, então, assim, a primeira coisa que as pessoas têm que fazer agora, que 95% das pessoas não fazem, é controlar os gastos. Controlar os gastos. As pessoas, controlar no sentido de anotar. Ninguém tem a menor ideia de quanto que gasta. Sabe, a gente, principalmente na aviação, ou então quem tem uma profissão que você ganha variável, você sabe mais ou menos ali que você ganha. Mas o que você gasta, você não sabe. Você não anota. Por que que é importante agora? Porque agora, todo mundo da aviação vai ganhar menos. Todo mundo. Não tem nenhum que vai ficar mantendo o salário que tinha em janeiro. Então, é fundamental que o cara saiba quanto ele vai gastar por mês agora. Qual é o novo mundo para ele de gastos que antes ele não se preocupava. E agora ele vai se preocupar. Então, o legal que a gente está fazendo com as pessoas é fazê-las anotar os gastos. Centavo a centavo. Por quê? Pode falar. Centavo a centavo. É, não precisa ser centavo a centavo, mas é assim. Eu tenho um exemplo bem simples. Eu sempre tive um pensamento de usar bem o dinheiro. As pessoas que não me conhecem vão falar Nossa, ele é um cara muito econômico. Ele pensa que eu sou um cara muito econômico. O cara que vem de fora. Mas, na verdade, eu uso bem o dinheiro. Por quê? Porque tem coisas que eu dou valor e não aparecem aqui. Aqui não vai estar aparecendo o tipo da camisa que é uma camisa de dois mil reais, não. Mas, tem coisas que eu gasto e as pessoas não vão ver. Então, essas daí que eu gasto com a minha família, que eu gasto numa viagem, essa aí não aparece para ninguém. Então, um exemplo simples desse, Amal, é o seguinte. Eu peguei na Latam, agora, quando eles permitiram a gente pegar a licença não remunada, eu peguei um ano de licença. Então, por quê? Focado em poder atender as pessoas aqui. Eu sabia que a gente ia demandar muito o nosso trabalho aqui nesse período agora, que vai ser cruel para um monte de gente. Então, eu achava que eu tinha que estar aqui focado na empresa e aproveitar para dar um gás aqui, realmente, na empresa. E outra. Eu pensei logo de cara em demissões das pessoas. Então, eu falei, como eu tenho possibilidade, por ter o planejamento feito, eu consigo ficar um ano fora e permitir que talvez algum comandante novo não seja mandado embora, por eu estar fora. Então, funcionou. Isso está indo bem. Está dando tudo certo. Então, assim... Eu até perdi a linha do que eu ia falar. Eu estava falando... No começo, você estava falando do controle dos gastos. Já foi embora, né? Já mudou o assunto todo, não? É. Mas você estava falando do controle dos gastos, né? E tem até alguns aplicativos que eu... Ah, lembrei, 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 lembrei. Lembrei. Uma coisa do uso do dinheiro. Uma coisa minha besta. Eu vou ficar um ano afastado da Latam. Então, é o seguinte. Eu tenho duas linhas telefônicas. A linha telefônica minha pessoal e a da Foquemos. Ambas tinham o passaporte América. Dá claro. É uma idiotice, não é? Tipo assim... É dinheiro miséria, não é? Mas a hora que eu fui ver as contas nossas aqui, bater as contas de casa, eu falei, peraí. Eu tinha isso porque a gente voava o Mercosul e eu estava sempre fora. Então, eu pagava para as duas linhas para poder atender as pessoas fora do Brasil. Eu cheguei na Claro e falei, eu quero cancelar os dois passaportes América porque eu não vou usar. Não é porque eu estou querendo ser mesquinho e econômico. Não. É uma coisa que eu não vou usar. É pouco? É. Mas eu parei de usar. Quando eu voltar a voar, quando eu voltar para fora, eu conecto de novo. Isso é que as pessoas vão ter que fazer. Tipo, cuidar de alguma coisa que às vezes... É, porque às vezes você paga alguma coisa no modo automático e nem vê. E nem se dá conta. Então, pô, agora é o momento que o cara vai ver o quê? Amália, a reserva que ele tem. Bom, a gente quando faz o planejamento todo bonitinho aqui, você está numa vida normal ganhando o seu salário normal. Beleza. Então, você precisa, vamos supor, seis meses de gastos. Ou doze meses, dependendo se você é a única renda da família. Tudo. Então, a gente faz isso. Só que seis meses de gasto para alguém que está ganhando o salário normal é uma coisa. Agora, como ele está em contenção de gasto, na verdade, essa reserva vai durar mais. Porque ele vai gastar menos. É claro que a gente está vivendo de uma maneira muito ruim que todo mundo está gastando menos forçadamente. Porque você não sai para restaurante nenhum, você não vai em show, você não vai em teatro, você não... Onde gastar? Não, você gasta no aplicativo de comer, né? De comer. Você pede comida. As pessoas estão gastando no mercado. Então, agora o mercado aumentou o valor do mercado. Mas se você for ver, as pessoas até reclamam, né? Nossa, a gente está gastando no mercado um monte. Mas se você for fazer uma compra de mercado, às vezes é o que você gasta em dois jantares à noite e aquilo lá você gasta a comida para você comer a semana em casa, né? É muito mais, é. Então é isso. Então é isso. O que eu ia falar é isso. É cuidar agora dos detalhes. Porque o cara vai reduzir. Então é legal a pessoa ter isso anotado. A gente tem... Depois, se você quiser... Quem quiser aí, tiver interesse, mandar para nós um direct aqui. A gente tem uma planilha para o cara anotar. Uma planilha é fácil, assim. Não é nada de outro mundo, mas é uma planilha. Ele pede para a gente. A gente manda via e-mail que é para o cara saber o que anotar. Porque a gente nem sabe. Porque se você ficar anotando centavo, meu, é chateante demais, né? É muito triste. Só geralmente quem já é muito assim que consegue. Dentro aqui da Foquemos, a gente tem tipo 5% faz isso. Os 95% não faz. Faz um geral. Eu sou do time do geral. Eu faço um geralzão. Mas agora, agora que você está passando por isso, é legal uma vez, um mês, você detalhar. Porque daí você vai ver de verdade quanto vai ser a sua planilha de gasto para a gente viver. Meu, na empresa nossa lá, eles estão dizendo que são 18 meses de dificuldade. Ou seja, a gente vai viver um ano e meio com menos. Com o cinto apertado. Com o cinto apertado. Então, assim, calcula. Calcula. Faça os cálculos. Não é para ninguém viver miseravelmente. Mas calcula o que dá e o que não dá. Você mesmo vai julgar. O cara mesmo que julga. Aqui a gente não trabalha tipo falando ó, você está gastando. Não, não. Aqui a gente não cuida dos gastos. A gente só avisa. Ó, tem um alarme aqui. Se você mantiver assim, acende o alarme. Eu ia comentar com você. Desculpa. Desculpa falar, porque senão eu vou falando sem parar. Até acabar a live. Eu também adoro falar. Tem alguns aplicativos que até ajudam a fazer isso, né? Tipo, guia-bolsa e tudo mais. Sim. Aqui em casa, meu marido e eu, a gente faz a contabilidade todo mês. Todo mês a gente entra, vai lá, gasto a gasto, pega tudo. Que legal. Na planilha, é. E inclusive agora, que ele está de licença não remunerada em casa, né? Ele também trabalha na mesma empresa que a gente. Sim. Ele está em casa até o final desse mês de licença não remunerada e a gente mora aqui em Curitiba, mas alugamos uma kitnet em São Paulo para facilitar a vida por causa do trabalho. E lá, por exemplo, a gente tinha internet, tinha TV, não sei o quê. A gente ligou, quando ele saiu de licença não remunerada, isso é um exemplo, né? Para as pessoas também de corte de gasto. A gente ligou lá e falou, olha, a gente queria saber se tem como cancelar ou congelar o pacote aí por um tempo e tal. E eu nem sabia que existia isso. Não é por causa da pandemia, mas as empresas de TV a cabo, internet, essas que fazem o pacote, elas têm essa possibilidade, independente de pandemia ou não, de você ligar lá e falar, olha, eu quero três meses não pagar e ficar sem o serviço também, obviamente, né? E a gente já economizamos uma grana fazendo isso, né? Sim. Agora é hora de prestar atenção nesses detalhes, assim. É, para ele ver o quanto que o combustível dele vai durar. É. Isso é importante. Fala. Fora o pessoal que tem a honra de ser cliente da Pokémon, você acha que todo mundo foi pego desprevenido? Fora os seus clientes aí, todo mundo foi pego desprevenido? Foi. Foi porque a gente, ninguém julgou que chegaria a esse tamanho, né? Então, assim, a patroa aí, ó, mandando um beijo para você. Um beijo. Foi, foi, Amália, porque ninguém tinha ideia da gravidade do negócio e que isso ia impactar tanto as pessoas, né? Então, assim, a gente se prepara quando a gente fala de você ter uma reserva ali, que é aquilo que a gente vai falar de reserva de emergência. A reserva de emergência é um dinheiro que você tem guardado e que você não quer usar nunca. É que nem a gente dentro do avião. A gente é treinado para emergência. Eu não quero te chamar nunca ali e falar, olha, a seus postos. Pô, eu não quero essa situação. Eu estou pronto para fazer isso. Só que se eu puder viver a vida inteira sem falar isso, melhor. Então, o dinheiro da reserva de emergência é um dinheiro parado e ainda mais agora no Brasil parado mesmo, porque está quase sem rendimento nenhum e que você não quer nunca usar. Agora é a hora de usar. Nós estamos em emergência. Agora é emergência. A emergência é agora. Nós estamos em emergência e isso é indiscutível. Então, todo mundo está em emergência. Então, é a hora de usar esse dinheiro. Claro que você vai tentar usar ele que nem eu te falei. Ele é um combustível ali que você tem. Você vai medir o quanto você tem de autonomia e ver o quanto você consegue viver. Então, você vai viver em cima daquele ali. Mas é a hora de usar ele. Agora nós estamos em emergência. Eu fui pego desprevenido totalmente também. Não acreditava que ia ser desse porte o negócio. E como você já deu uma pincelada, mas a reserva de emergência normalmente é planejada para durar seis meses. E como você comentou agora, como as pessoas vão diminuir ainda mais os seus gastos? Olha ali, o professor Marcos está nos... Meu amigo, um grande amigo. Como as pessoas vão diminuir os gastos, então essa reserva deve durar ainda mais. E é melhor... É bom que seja assim, né? Porque ninguém sabe também quanto tempo vai durar isso, né, Pescano? Sim. Ninguém sabe. Ninguém sabe. E a gente... Quanto mais aparecem as pessoas dando palpite, mais a gente vê que ninguém sabe nada. E isso tem a ver com um monte de coisa do que a gente está vendo agora. A gente só sabe o quê? As coisas voltam ao normal. As coisas vão voltando ao normal. Isso não vai ter como... Algumas coisas talvez a gente tenha... Eu tenho uma cliente que ela tem os pais no Japão. E é interessante isso, porque quando a gente... Logo quando começou a pandemia, eu liguei pra ela, falei aí, como é que está? Tudo bem? Seus pais como estão? Ela falou, Pescada, meus pais, eles têm o costume de quando eles estão resfriados, eles já saem na rua de máscara. Então, no Japão já é uma cultura de você proteger o próximo. Então, pode ser que agora a gente vai desenvolver uma coisa que a gente não tinha. Sabe? É você se preocupar com o outro, tipo, se você está ruim, você não passar isso para o outro. Então, isso é uma coisa aqui que nunca ninguém nem... Nunca nem tem sorte. O cara nunca se ligou. E tem sociedade que já vive assim. Você vê o pouco... O tamanho de... A quantidade de casos que tem lá é infinitamente menor proporcionalmente ao que os outros países estão vivendo. Então, eu acho que vai ficar uma cultura diferente. Mas não que agora... Ah, agora a gente só vai fazer reunião assim online. Eu sou um pouco... Acredito que muita coisa é online. A Foquemos é online. A Foquemos não tem aqui um escritório. A gente estava até estudando a possibilidade de um escritório para a parte operacional. Só. Que é para quem fica aqui cuidando do administrativo, para fazer as operações, para fazer os relatórios. Tipo, é só o operacional. O cliente não vem aqui. O cliente não vem aqui. O cliente já tem o trabalho, tem o atendimento. Ele não precisa dar presencial. Nossa, eu quero ver se eles existem. Porque o cara que vem para cá é o cara que nos conhece. É o cara que já confia. Ele sabe o que eu faço há bastante tempo. Então, assim, a gente não precisa do presencial. E um monte de empresa vai voltar. A ativa... Não vai ficar os caras que fazem negócios, essas coisas assim. Eu acredito que... Ah, não. Vamos fazer isso todo online. Vamos resolver uma coisa com você, uma parceria. A gente vai desenvolver isso online. A gente acha que o... Nada vai substituir o presencial, né? Nada. O presencial é muito legal. Eu tenho dito que eu acho que uma mudança de cultura vai acontecer sem dúvida. Como você comentou aí das máscaras. A gente vê no avião, né? A gente vê que o oriental é mais comum eles entrarem usando máscara. E a gente até ficava... Antigamente a gente ficava assim nossa, mas por quê, né? Que exagero, não sei o quê. Porque a gente não conhecia esse lado dessa cultura deles de... Ah, eu estou resfriado, não quero... Quero proteger o próximo, então vou me cuidar. Então a gente via com olhos... A gente achava estranho, assim. Então eu acho que uma mudança de cultura vai acontecer, eu concordo contigo. Algumas coisas eu acredito que vão permanecer online, mas eu também acho que esse calor humano, essa necessidade de contato, ainda mais o brasileiro, né? Que tem muito dessa necessidade de contato, eu acho que concordo contigo. Muita coisa vai voltar a ser o que era antes. E assim esperamos, né? Porque até a nossa... Sim. Depende disso. Sim. Não, é... A gente acabou sendo nós, junto com o turismo, o mais afetado, né? Então, porque está tudo parado. Imagina como estão os hotéis, Amália. Imagina os hotéis como estão. Meu Deus, é desesperador. Não tem ninguém no hotel. Caramba. Imagina as estruturas, a quantidade de gente que tem ali dentro, quantas famílias dependem do turismo, né? Então, assim, ninguém vai querer conhecer a Disney no Google. Não. Não dá. Pode transmitir ao vivo aquele show de fogos, não adianta. Você não vai. Fala, olha, pô, baita experiência, que legal. Não. Você quer ir lá. Não vai substituir isso, né? A experiência... A gente comenta aqui, nossa, que saudade da gente dar uma volta, assim, para ir para um lugar e conhecer aquele restaurantezinho com comida caseira que fica ali, que é gostoso, né? Pô, ver como as pessoas falam diferente. Pô, isso é maravilhoso. Isso não vai ser substituído. E agora está na emergência total, né? Total. Esse setor está muito na emergência. Muito. Então, vão ficar algumas coisas pelo caminho, não vai ter jeito, porque se o pessoa física não se preocupa com a grana, muitas vezes o pessoa jurídica também vive na loucura do dia a dia e agora o cara se sustentar por um período desse vai ser bem difícil. Vai ser bem difícil. Isso é muito triste. Muito triste. Ô, Pescado, vamos voltar a falar da reserva de emergência. A gente está usando agora, a gente já falou que a gente está em emergência, a gente está usando essa reserva, mas quando a gente voltar ao normal para as pessoas numa próxima situação, que eu espero que não seja outra pandemia, mas enfim, emergências acontecem o tempo todo, qual que é a dica que você dá para os clientes de vocês para compor essa reserva de emergência? É tira um pouquinho todo mês? Aonde investir? qual que é essas dicas que vocês dão para o pessoal aí? Bom, assim, o Brasil viveu durante a maioria da minha vida numa taxa de juros absurdamente alta. Exorbitante. Exorbitante. Então, assim, presta atenção. O Pescado estuda ações, gosta de empresas e ele vai lá e coloca uma parte do dinheiro dele comprando empresas. Não na Bolsa, a gente compra a empresa, não a Bolsa. A Bolsa é só um intermediário. A gente compra a empresa. E quando você coloca lá, você espera um retorno que seja um retorno, como você está correndo mais risco, você espera um retorno que te pague pelo menos esse risco. Antigamente, você tinha 12, 15% na taxa sem risco, que era num fundo de investimento, na poupança. Não, a poupança rendia menos. Mas, assim, numa renda fixa normal, você rendia 12 a 15%. Então, as pessoas tinham, mesmo não tendo conhecimento, estavam colocando o dinheiro num lugar legal, estava uma rentabilidade muito boa, porque não estava correndo risco. Então, hoje, o que acontece? Essa farra de taxa de juros acabou. Então, agora está 2. Então, agora é o seguinte, a renda fixa agora, ela de verdade, agora, que nem os outros países já tinham isso, os países mais desenvolvidos que têm isso, a renda fixa não vai ser lugar mais para você ganhar dinheiro. Então, a gente tem vindo clientes para nós, porque vem com a primeira reclamação do cara é assim, pescada, a renda fixa não está mais rendendo nada, eu preciso que renda. Então, aí eu conto uma história para ele, eu falo, vem cá, presta atenção. Aí ele fala assim, eu sou conservador e eu estou insatisfeito com a renda fixa, eu quero que rende mais. Eu falo, e essas coisas não combinam. Não combinam, porque você estava acostumado a ganhar bastante, sem risco nenhum. e agora, para você ganhar alguma coisa, além do que esse pouquinho que está dando na renda fixa, você vai ter que se expor a risco. Mas como assim risco? Não, fica tranquilo, aqui a gente cuida disso, você não precisa se preocupar. E a gente vai cuidar de acordo com o teu estômago, a gente vai medir o teu estômago, é esse que é o legal. E o teu objetivo, porque então assim, não faz sentido para você, 25 anos de idade, entrou na companhia agora, cheio de energia, um baita, um gás, você tem uma exposição pequena a risco. Não, você aguenta muito, a tua trajetória é enorme, então risco faz sentido para você. Então a gente vai no individual das pessoas. E aí agora é o seguinte, agora a parte da renda fixa, essa é a parte mais legal de falar. Antigamente, o ruim é que a educação financeira está chegando agora, com a taxa de juros baixa para cacete. Então assim, pô, eu vou comprar um CDB de um banco menor para ganhar mais taxa. Então você pensa o seguinte, pega um bancão, um bancão, esses nossos que a gente já conhece, Bradesco, Itaú, Santander. O CDB deles era 85, mais ou menos, da taxa de juros do país. Hoje eles aumentaram, vai, está para 90, 100%. Só que esse 100% da taxa Selic hoje, dá 2%. Então você pega um banco pior, um banco menorzinho, que vai para te oferecer para você colocar o dinheiro lá, ele vai te dar mais taxa. 120% do CDI, que era uma coisa assim, que você falava, nossa, 120% do CDI, que legal. Hoje, no Itaú, no bancão, você ganha 2%, e nesse banquinho, correndo o risco do banquinho, você ganha 2,4%. Não faz sentido. Acabou o sentido. Acabou o sentido de você querer ser expert em renda fixa. Acabou. Acabou. Então por quê? Se você fizer uma baita de uma operação, estudou ou não, eu estou vendo o risco, eu vou colocar aqui, eu vou colocar X do meu patrimônio ali, não sei o quê. A gente está falando em 0,5% no ano. Nada. Agora a gente tem outro parâmetro. O parâmetro mudou. Antigamente, quando você tem uma taxa de 12, 20%, a gente está falando de 2,5% a mais. Opa! Você está falando, se você pensar em grana, você fala, pô, eu vou ganhar 2,5% ao ano aqui nesse banco, eu corro o risco. Eu corro o risco. Eu pago para ver. Só que agora você vai se expor em alguma coisa que você não conhece ou que você não tem conhecimento para ganhar muito pouco. Então, isso é muito importante para as pessoas verem. Não vem querer diversificar a tua reserva de emergência. A tua reserva de emergência até na poupança agora está bom. Por quê? Porque a diferença é microscópica. É muito pequena. Então, não queira ser o expert agora na renda fixa, porque agora essa onda já foi. Pode ser que volte. Nós vivemos no Brasil e a gente sabe que pode ser que volte a subir. A subir. porque daí aqui a inflação brasileira está negativa. O último mês deu negativo. Então, você fala, espera aí, as coisas estão caindo de preço, legal. Então, vamos fazer uma compra agora no mercado porque agora a gente está em casa na pandemia. Meu, quem faz compra no mercado que nem a gente faz compra no mercado e a gente faz na internet ou vai no mercado, os preços das coisas que a gente compra para comer aumentaram muito mais. Então, assim, legal, a inflação está negativa. Os preços que a gente... De repente, o nosso custo de vida aqui está mais alto do que você gasta para comer, com escola. Agora, a pandemia é outra coisa, mas as coisas aumentaram de preço. Então, a gente sabe que a inflação aqui para disparar é um pulo. Disparou a inflação, dispara a taxa de juros atrás. Muda o cenário de novo. Então, assim... Tudo pode acontecer. Tem turbulência aí na área. Mas, Pescada, reserva de emergência não é para investir em ações na Bolsa, na renda variável. Por favor. Não. Não. Ó, reserva de emergência. Eu vou dar três opções. Em casa, no colchão, debaixo, ali debaixo do colchão, não conta para ninguém, põe lá. Porque agora... Porque tem cara, tem cara que... Teve cliente nosso que queria fazer o resgate. Quando começou aquela bagunça toda, teve cliente nosso que pediu resgate com medo do que já tinha acontecido com a poupança. Lembra quando você começa a ouvir um monte de notícia ruim? A poupança foi confiscada. Aí o cara falou assim, pô, vamos tirar... Ele passou para o planejador, aí chegou em mim. Ele falou, vamos tirar uma parte, porque pode ser que o governo, com essa bagunça toda, e agora viu que vai dar ajuda, ajuda para as pessoas durante mais tempo, ou seja, vai sair mais dinheiro do governo, o que ele vai fazer? Ele confisca alguma coisa. Então, a gente já passou por isso. Quem já foi picado tem esse medo. Então assim, teve gente que guardou o dinheiro em casa. Poupança, fundo DI, Selic, Tesouro Selic, é aí, tá aí, pronto, acabou, não inventa mais, acabou, tá aí. O Tesouro Selic é fácil de investir também, dá para fazer pela internet, não é nada complexo. Assim, a gente já teve reuniões em eventos com o pessoal lá que cuida disso, do Tesouro. E já foi pedido por nós, educadores, e que trabalhamos com isso, para que fosse mais simples. Assim, não é tão simples. Não. Hoje, não é tão simples, para quem já conhece, é simples, mas pensa numa pessoa que nunca viu isso. Ele tem o dinheiro dentro do bancão, fundo X. Ele resgata do fundo, já é uma coisa que ele já não faz, resgatar do fundo, ele já não sabe fazer. Bom, aí ele resgata. Aí esse dinheiro vem para a conta corrente. Para ele colocar no Tesouro, ele tem que ter uma conta em corretora. Pode ser no próprio bancão? Pode. Se não for no bancão e tiver que fazer uma conta em uma corretora, ele tem que abrir essa conta na corretora. Ao abrir conta nas corretoras, às vezes pedem coisas e informações que o cara não sabe na hora de preencher. Ponto. Aí ele preenche, conseguiu abrir, beleza. Então agora ele vai ter que fazer uma transferência para a conta dele. Ele não sabe se é para a mesma titularidade, se não é, se é TED, se é DOC, beleza, foi o dinheiro. Conseguiu, conseguiu, foi. Chegou o dinheiro lá, aí entrou o dinheiro, ele entra, aloga, beleza, está bonito. Aí ele fala, vou comprar tesouro direto. Aí ele clica, tesouro direto. Tesouro direto, quando você clica na plataforma do tesouro direto, abrem, 3, 6, 7, 8, hoje, hoje, se você abrir, tem 9. 9 tesouros direto para você comprar. Então assim, um deles só é Selic, beleza. Mas assim, você falar tesouro Selic 2025 para alguém que nunca viu isso, está longe, está longe, não é simples. se o cara pesquisar, hoje a gente diz um negócio, a gente, com o YouTube funcionando, a internet funcionando no seu computador ou no seu celular, é desculpa sua que você não está conseguindo, porque está lá. Mas assim, o processo, Amália, é chato, é ruim, não é fácil de escrever, porque Selic, o cara não, o que é IPCA, o que é prefix, eu não sei, qual é o melhor, sabe? Então assim, não é simples, não é simples. Eu estou falando para um leigo, para o cara que estuda, já está beleza, é fácil, ele faz isso fácil, mas para o cara que nunca fez, o caminho é chato. Mas é ali que tem que estar o dinheiro, paradinho, sem buscar, que nem você falou, de renda variável. A gente tem casos aqui, que esse ano, o que aconteceu? A bolsa estourou no final do ano, de alta, felizes, todo mundo muito feliz. As reuniões de janeiro, 30% das pessoas que fizeram as reuniões de janeiro com os planejadores, falaram o quê? Poxa, pede para o pescado aumentar um pouco ali, o que está de risco, não era melhor agora, esse horário, uma hora boa, da gente aumentar o risco? Por quê? Porque é comportamental isso aí. O cara, quando ele vê que o negócio está indo, e está subindo muito, ele quer entrar mais. E aqui, a gente se especializou em estudar comportamento, porque as pessoas têm comportamentos muito parecidos. Então, aí a ideia foi falar para eles, a gente faz reuniões aqui, para eles saberem o que está dentro da minha cabeça, para eu passar para as pessoas o que está dentro da minha cabeça. Agora não é a hora. Agora não é a hora de aumentar a posição. Por que eu vou aumentar a posição? Está tudo bem? Está esperando o crescimento? Beleza, só que o mercado precifica isso, o mercado vai para cima, ele salve muito. E aí, depois vem março. Aí, na reunião de abril, eu falei, agora você vai conversar com todos eles, e mostrar o que eu estou dizendo. Por quê? Eu sabia que ia ter pandemia, não. Eu só sabia que aquele momento era o momento que agora eu ia aumentar. O que o cara estava me pedindo em janeiro, em março e em abril a gente aumentou. Por quê? Pescada, você é um gênio. Nossa, como você espera? Não, não sou. É comportamental. O que aconteceu depois, e o que o mercado faz, se você estiver sozinho, sem conhecimento, você não compra. Você espera passar a pandemia. Então, a gente que estuda esse katsu, desse negócio aqui, cuida disso. Então, aqui não ia ter ninguém com medo, porque a minha cabeça e o meu dedo apertando. Então, não importa. O cara vai falar, não, não, agora não, não, não. Já foi, filho. Aqui você comprou o estudo. Então, aqui a gente faz isso para você. Então, assim, isso a gente sentiu muito. E com outra, quer saber outra? Então, se deixar, bom, ainda tem meia hora. Outra foi assim, plano de previdência privada. A gente tem um plano de previdência privada na empresa que todo mundo, quando não conhece, quando não sabe nada, coloca na renda fixa. Aí a bolsa estoura para cima em dezembro. O que aconteceu? Caras que não são clientes, que me chamaram. Pescada, estava pensando agora em mudar progressivo. E aí a minha resposta para eles, agora? Agora não, agora não. Nós estamos no máximo. Você vai mudar agora para a renda? Faz o seguinte, quando tiver... Tem que fazer mais caro. Se for entrar agora, para a renda variável? Nenhum. Zero. Zero. Pronto. E era o momento, não. Tipo, a gente não sabe o momento, mas se você tem medo e se você tem dúvida, os preços estão mais baratos. Então é essa hora que você tem que ser mais corajoso. Você comentou aí da previdência privada. Eu até nem sei como é que está na empresa, se agora está autorizado tirar ou não, mas enfim, se estiver autorizado, é uma boa hora para tirar. E em relação ao FG... Vou aproveitar aqui, estou aproveitando os seus conhecimentos. E em relação ao FGTS, que o governo está liberando aos poucos, as pessoas podem sacar pelo menos uma parte, e as empresas aéreas pelo menos estão tentando fazer um acordo com o governo para conseguirem sacar o FGTS, porque a gente vai ficar mais tempo nessa crise. Seria o momento agora de sacar e colocar em um investimento melhor? Porque o FGTS também não rinde nada, né? Então, Amália, é o seguinte, você acredita que o FGTS agora está rendendo mais do que a renda fixa? Mudou o cenário! Mudou o cenário! Mudou o cenário! O FGTS agora é benchmark, que a gente chama. Agora ele é a referência da renda fixa. Porque agora ele rende mais do que qualquer fundo de renda fixa. Vai ter uma nova taxa, 100% da FGTS. Quanto vem? Exato! Exato! Porque o ano passado, o ano passado eles conseguiram alterar uma forma que eles fazem uma distribuição de lucros do FGTS, então teve um mês do ano ali que você ganhou uma participação de lucros do FGTS mesmo. Entrou na tua conta e é uma grana, não era pouco. Então, entrou. Então, assim, ele passou a ser uma rentabilidade muito maior do que da renda fixa. Assim, o que a gente pensa com relação ao fundo de garantia? O fundo de garantia é uma reserva de grana que está travada por um monte, você só consegue tirar por algumas coisas. Se ele estiver disponível, é melhor ele ir no nosso bolso do que ali sem você poder tirar. Sempre será. Timing do mercado, se está bom ou se não está, difícil de falar. No curto prazo é muito difícil, porque o mercado já estressou muito. Agora ele voltou. Na época que abriu lá para nós, até a licença não remunerada e que podia sacar, a gente estava no meio do furacão. Então, naquela lá, os caras que me ligaram e a gente conversou, eu falei, se você está pensando em tipo de investimento, tipo em timing do mercado, cara, é fantástico. O momento é maravilhoso. Só que é maravilhoso no longo prazo. Não vai ficar olhando o mês que vem. Porque você vai tirar agora e a gente está no auge de uma turbulência e de uma volatilidade muito grande no mercado. Então, o timing é muito bom. Então, assim, o FGTS sempre vai ser bom com a gente. Agora é o melhor momento para investir e tomar risco? Não acho. Não acho. Mas é melhor ele aqui do que ele guardado lá. A gente só podendo sacar se for comprar casa ou se for mandado embora. Então, assim, se permitir, se isso for permitido, vai ser muito melhor que você tenha esse dinheiro consigo. Essa é a minha opinião. Será que você falou do FGTS, que é bom ter o dinheiro com a gente? Por que você acha que é bom guardar dinheiro? Não só para reserva de emergência, né? Mas porque, assim, de uma maneira geral, é importante a gente ter dinheiro na conta, a gente ver aquele montante crescendo. Além de fazer bem para o psicológico, quais são os outros benefícios que você acha? É, o que eu penso de verdade? Você compra paz. Você fica em paz. Dentro da Latam lá, o nosso chefe é um cara que me incentiva muito no trabalho que eu faço. Ele é um cara que me incentiva porque ele diz assim para mim, Pescada, o tripulante que está tranquilo, com esse aspecto, ele vem voar melhor. Ele tem uma vida mais tranquila. Porque, olha, eu brincava isso com os copilotos e falava assim, quando você vê o cara desesperado porque perdeu um voo noturno, um voo de alta quilometragem, pensa o seguinte na sua cabeça. Abraço aí. Pensa o seguinte na tua cabeça. Esse cara não tem planejamento. Porque se ele está tão desesperado por uma variação salarial por causa da perda de um voo, está tudo errado. Está tudo errado, cara, na tua vida. Agora, o coronavírus, a gente tem chamado, o coronavírus é o melhor planejador financeiro que apareceu na história aqui. Porque aquilo que a gente sempre falou para o cara e sempre cuida, cuida disso. Por quê? Porque você consegue com grana ter tranquilidade para tomar decisões. Ter tranquilidade para tomar decisões. Não tem opção. Então, o dinheiro compra o quê? Eu penso isso, Amália. Tipo, eu acho que o principal da grana é você ter opções e você ter paz, você estar tranquilo. Ninguém está tranquilo com essa situação lá fora. Mas um cara que está... Meu, e olha, eu tenho o grupo do WhatsApp e do Telegram que eu entro e faço assim, né? Dou aquela sapiada bem rápida. Você não consegue acreditar a emergência que está um cara que tem 30 anos de empresa. Pô, com salário, perante ao médio da população, muito mais, muito maior. Então, como esse cara está desesperado assim? Então, alguma coisa esse cara fez errado. Então, você... Agora é a hora de você refletir que o que a gente prega aqui é o equilíbrio. Então, não é nem o 8 nem o 80. Você tem que estar no meio do caminho. Porque você vive a vida, porque senão você guardar dinheiro para quando você ficar velho. Teve uma vez um cara que me ligou aqui, um comandante que foi Varig. E ele me ligou. E depois que ele desligou, a gente deu muita risada, porque ele não queria saber da foquemos, ele não queria saber de nada. Ele queria desabafar dizendo que ele era um cara que não guardava dinheiro. Mas ele não queria morrer milionário, porque os vizinhos dele, de condomínio, iam morrer todos milionários, porque não usavam dinheiro para nada. E ele usava o dinheiro. Ele comprou carrão, ele fazia viagens maravilhosas e não guardava um centavo. Eu não sei como ele está hoje. Hoje ele não está... Hoje ele não me ligaria para falar a mesma coisa. Porque ele era o quê? Ele era o 80. Ele não era o 8, mas ele era o 80. Então, assim, você vê como não... Não tem o ideal. O que a gente pensa aqui é o cara ser equilibrado. Você consegue ter coisas... Pô, é o que a gente estava... Outro dia eu estava vendo uma palestra que o cara falava assim, pô, o dinheiro compra sabe o quê? Um plano de saúde. Pensa que você tem um filho e ele está passando por uma emergência. Pensa você com um plano de saúde ou sem plano de saúde ou você com um plano de saúde razoável. Pô, olha o que o dinheiro compra. Te compra uma paz. Isso é aquilo que eu já falei. É paz. Você está mais tranquilo. Você está com menos medo quando você entra em um lugar e você fala, meu Deus do céu. Olha onde eu estou. O dinheiro compra isso. Então, o dinheiro não é só para você falar que tem mais do que o seu vizinho. O dinheiro te ajuda nisso. Foi importante você ter falado isso porque eu já conversei com algumas pessoas de planejamento financeiro e tudo mais. E o que eu escuto normalmente é assim, não adianta também você, que nem você comentou, ser totalmente mesquinho, não comprar nada, viver na miséria. Até porque a hora que você for gastar, você vai fazer um negócio tão absurdo que vai gastar todo o seu dinheiro numa porcaria. Então, você precisa ter também uma certa recompensa por todo aquele teu trabalho. Poxa, a gente trabalha tanto. Total. Algumas coisas a gente precisa se recompensar. Ah, eu vou me dar de presente tal coisa que vai sair um pouco ali do meu planejamento mensal, da minha mesquinharia mensal. Sim, sim. A gente precisa ter como recompensa até para a cabeça, né? Senão o cara surta. Total. Não, senão fica chato, né, Amália? Fica. Porra, só trabalha, meu. De madrugada, acorda cedo, só sofre. Peraí, cadê a hora da alegria, né? Que hora que você se presenteia? A gente pensa muito assim. Você tem que se dar um presente. E aí, o cara tem que medir o tamanho do presente, né? Porque a gente tinha muita gente aqui no começo da consultoria que falava assim, ó, Pescada, eu não abro mão disso aqui. Sabe aquele cara? O cara que não abre mão é o cara que agora está sofrendo. Porque se ele não abre mão de nada, é um cara que agora está em emergência, é muito a emergência. Porque ele não abria a mão das coisas. E agora, forçosamente, ele vai ter que abrir mão. Isso é triste. Isso é triste. Ele não vai falar. Mas ele vai abrir. Não precisa. Dá pra gente tentar equalizar. Equalizar. Ó o marido aí, ó. Entrou, ó, marido. Marido, vamos caprichar agora. Bem-vindo. Você está falando de abrir mão e tal. A gente também já falou um pouco aqui de corte de gastos. Mas como eu te falei, meu marido e eu, ele está aí, vai poder confirmar. A gente, todo mês, a gente faz a contabilidade e tudo mais. E agora, com essa crise, a gente foi analisar tudo. Ah, onde dá pra cortar? Vamos cortar aqui, vamos cortar ali. O que que você, com sua vasta experiência com a André, teria pro pessoal? O que abrir mão e o que manter, assim? Quais seriam as suas dicas nesse sentido? Isso aí é muito individual, Amália. É muito individual. Eu assisti ontem, ontem, uma entrevista do Jeff Bezos, que é o cara da Amazon. A entrevista dele em 99. A empresa dele valia 9 bilhões de dólares. E o jornalista foi entrevistar ele e depois, no caminho pro escritório, eles foram andar e ele tinha um Honda velho. Usando um Honda velho. E aí o jornalista falou Jeff, na boa, porra, pra que um carro desse? Ele falou, velho, esse carro aqui me serve, a utilidade dele, ele já me serve. E aí na época, e aí a gente teve até a curiosidade de olhar o que que era a Amazon em 99, que era uma empresa de 9 bi, e hoje ela é 1.3 trilhões. Então assim, não que você precisa viver na miséria, mas se o carro for uma coisa, que, tipo, olha o carro como tá hoje, ninguém pode sair. Imagina, a gente tá com um carro aqui que tá com a bateria, nós desencanamos, só vamos voltar quando voltar as coisas mesmo. A gente tá usando um só, o outro tá com a bateria, sem bateria. Então assim, é individual, essa decisão. Mas, todo mundo tá aprendendo a cortar o supérfluo. Então o que é supérfluo pra mim, pode não ser supérfluo pra você. Mas se faltar grana, o que você acha que não é supérfluo, agora você vai ter que cortar também. Então assim, o que você tem que ter é o essencial, né? Então assim, pra sua saúde, pra sua alimentação, pro seu bem-estar psicológico, né? Então assim, invista nisso agora, do que investir em coisas que dá pra esperar um pouco. Então eu acho que é muito de cada um isso. A gente nem entra nesse aspecto aqui dentro. A gente só mostra pro cara, sabe o quê? A curva dele na aposentadoria. Fala, ó, se você mantiver esse jeito, fazendo o que você tá fazendo, você chega aqui. Esse chegar aqui pra você é satisfatório? É. Mantenha. Não é. Vai dizer. Então aí, cuida. Cuida, troca. Faz alguma coisa pra você se ajeitar nesse meio do caminho, porque senão você não vai chegar onde você quer. Porque as pessoas têm a ideia assim, ah, pescada, eu vou... Porque é legal você ver os cálculos que tem no YouTube que você guarda mil por mês e você vai ficar milionário. Não considera inflação, não considera nada. Meu, se você guardar mil por mês, você não vai chegar na tua aposentadoria e viver com 25 pau por mês. Não dá. Essa conta não fecha. Nunca vai fechar. Então assim, busca o conhecimento pra ver realmente o quanto... Procura alguém pra te ajudar realmente pra onde você vai chegar. E vê se aquilo lá você tem que ajeitar no meio do caminho. Muitas vezes, muitas pessoas estão encontrando agora, Amália, é uma forma de você ter uma outra fonte. Opa! A gente a vida inteira na aviação falou, ô, precisamos fazer o plano B. Eu vi plano B a vida inteira. Eu fiz um plano B sem prestar atenção. Foi sem querer. Mas é em cima de uma paixão minha. Uma coisa que eu faço apaixonado. Então, pô, se a pessoa descobrir, pô, olha, agora o tripulante nunca tinha tempo. Agora ele tem. Agora é o seu tempo. É triste isso, mas agora ele tem. Então assim, desenvolva alguma outra coisa. além da receita, que vai ser uma miséria, o primeiro cliente eu cobrei 150 reais. Eu não sabia quanto cobrar. Imagina! Quanto eu vou oferecer meu trabalho pro cara e eu vou cobrar? Eu cobrei 150 reais. Na época, aquilo lá, eu ganhava pra almoçar. Durante uma semana. Era pra almoçar. Então assim, era pouquíssimo. Só que você começa assim. E de repente, você vai desenvolver uma coisa paralela que agora, nesse momento, além de bom pro bolso, faz bem pra mente. Sai um pouco de viver o que essas pessoas estão falando de tragédia, de coisa ruim. Porque você começa a desenvolver. Pô, agora eu vou fazer um artesanato. Meu, vai buscar quem faz artesanato, dica ali, onde compra. Meu, você começa a se ver fazendo outra coisa. Né? Essa gente foi muito boa. E vale não só pro pessoal da aviação, né? A gente tá falando bastante da aviação e da nossa realidade, mas vale pra todo mundo, né? Porque é o momento das pessoas, que nem você falou, trabalhar um pouco a cabeça, dar uma aliviada e aumentar a renda, né? A minha mãe mesmo, ela faz, ela trabalha assistência administrativa numa empresa. Em paralelo a isso, ela faz comida pra vender, faz docinho, faz um monte de coisa pra vender pra justamente fazer as duas, tem as duas situações aí. Trabalhar a cabeça, dar uma relaxada e ainda complementar a renda, né? Sim. Mais alguma dica pro pessoal em relação a isso, desse momento, de como, sei lá, passar melhor por essa situação, além de... É, eu acho, Amália, de verdade que a coisa que mais pega nas pessoas é a cabeça. Hoje. Eu já achava isso antes, porque a gente tinha conversas com alguns clientes e a gente via que era muito comportamental e pouco operacional a nossa solução pros casos. E eu vejo agora por pessoas próximas, por contatos com algumas pessoas, pra você ver, o nosso canal aqui é um canal pequeno. Eu faço vídeos e agora, principalmente que eu fiquei off da aviação, eu tô ou eu tô produzindo, tô falando. É difícil você todo dia colocar alguma coisa diferente. Então, assim, eu tinha essa dificuldade de fazer isso. Mas eu achava que as pessoas agora, quando elas vão ver isso, você acaba desenvolvendo um tipo de atividade que você não tá acostumada. E esse momento é um momento muito bom pra isso, porque a cabeça pira, pira, porque você começa a ficar com medo, fica angustiado. O que eu ia falar do canal, eu faço um vídeo 100, 200 pessoas assistem. Eu fiz aquele vídeo contando a minha história porque, assim, eu já fui mandado embora. E pra mim, aquele dia foi o pior dia que eu vivi, porque não tinha emprego em lugar nenhum do mundo. Não era que nem... Hoje em dia é meio parecido, se o cara perde emprego agora, onde ele vai voar? Não tem. Ninguém tá voando. Os aviões estão parados, estão voltando a voar. Então, assim, eu já tinha passado por aquilo e aquele vídeo acabou trazendo a malha pra nós. Imagina, tinha acho que 6 mil visualizações no Instagram, no Facebook, que eu nem entrava mais. Deu 5 mil pessoas que escreveram 200 comentários. Eu falei, caramba, velho, deixa eu ver o vídeo. Porque pra mim foi natural. Eu, sabe, de ver as pessoas tão negativas. É, foi um desabafo porque assim, vem cá, peraí, meu, tá tudo tão negativo. Eu já passei por isso. E sabe o que aconteceu depois? Quatro anos depois, eu entrei de novo na companhia, subi, 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 fui promovido. pro ponto que eu tô hoje há mais de 10 anos. Então assim, peraí, peraí, calma, não é o fim do mundo. Na época, pra mim, vai falar pro Pescada em 2003 que aquilo lá não era o fim do mundo. Talvez eu não entendesse. Na época eu acabei, e eu dou até o exemplo, que tipo, eu fui dar aula de inglês, porque era uma coisa que eu gosto, eu gosto de contato com pessoas e eu tinha esse conhecimento, fui dar aula de inglês particular, fui fazer faculdade. Caramba, eu fui fazer uma faculdade do quê? Olha, a malha de finanças. Olha como que é a coisa. Acontece aquilo e aquilo vira um negócio que hoje, olha o tamanho que é o que a gente criou. Eu nunca imaginaria isso. Então assim, calma, velho. Calma. O mundo não vai acabar. Então, essa chacoalhada é o papai do céu, meu. É o papai do céu te chacoalhando, falando, meu, e aí? Vai viver só nesse automático aí? Vai ficar... Não, não. Opa. Para. Para. Calma. Calma. Então agora, eu penso mais na parte psicológica do que na parte financeira agora. Porque agora o cara que não se cuidava do financeiro, agora ele está tendo que dar um jeito dele. Pronto. Agora a casa caiu. Então a gente tem realmente... Agora você vai cortar tudo. Você não guardou? Agora corta tudo. Pronto. Não tem algo que eu corto. Não, corta tudo. Você vai ter que sobreviver, né? Você vai ficar vivo nesses momentos. Mas assim, então eu acredito que você buscar alguma coisa que é legal para a sua cabeça, uma coisa que você goste, alguma coisa que você desenvolva em paralelo, é um baita momento. Um baita momento. Custa tudo. Eu ia falar mais uma. Pode falar. Só a última. Pode falar. Quanto custa... Ó, Fih, ó. Tem emprego para mim aí, pescada? Tem. Tem emprego. Graças a Deus. Graças a Deus, porque a gente vai abraçando cada vez mais as pessoas. Isso é muito legal. Eu ia falar o seguinte, Amália, para abrir uma empresa hoje, demora cinco minutos. É rapidinho. Entra no Instagram e clica lá uma coisa que você gosta e bota o teu nome ou alguma coisa parecida. Inventa um nome. Clica. Pum. Abril. Está aberta a tua empresa. Ela não vai te dar receita nenhuma no começo. Zero. Não vem ninguém. Vem tua mãe. Que nem o meu pai entrou aqui na live, né? Que a gente faz live aqui e dá dez pessoas, dá quinze pessoas. É o teu pai. É o meu irmão, que já entrou também. Então, assim, é que nem guardar dinheiro. Não adianta você guardar dinheiro um ano, cara. Não vai fazer a menor diferença na tua vida. Isso tem que ser uma lista de atividades que você faz sempre. Tem que ser um hábito. Então, assim, é um hábito. É um hábito. Então, assim, você começa pequeno, ninguém te dá ouvido, ninguém fala, a gente tenta aqui sem parar. Já tentei um monte de contato com gente que é do mercado financeiro para ver para onde eu vou, porque a gente cresceu e não sabe para onde vai. Uma hora acontece alguma coisa. Uma hora acontece alguma coisa. Então, assim, começa. 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 Pode não dar nada. Se não der nada, você não precisa alugar um apartamento na Faria Lima para começar ali tentar alguma coisa lá. Tenta na sua casa. Olha que legal. O momento que a gente está fazendo é propício para isso. Então, isso vai fazer bem. Eu acredito que esse é um caminho que uma vez que você sente esse gostinho de fazer uma coisa, de empreender, cara, vai ser difícil segurar você no emprego. Você trocar de emprego para ganhar mais. Sabe aquela história? Ah, vem aqui que eu vou te dar mil a mais. Meu, o cara que começou a empreender, ele não olha mais para isso. Eu tenho exemplos de pessoas que a gente já passou a conversar e não sei o que e a gente troca ideia e a gente sente isso. Então, o cara que começa a ver isso, ele não quer mais trabalhar para ninguém. Duas coisas, Pescada. Em relação ao vídeo que você comentou e também em relação à tua empresa, eu acho que fazem tanto sucesso, teu vídeo fez tanto sucesso e a tua empresa também. Porque, primeiro, é uma coisa que você faz com verdade, uma coisa que você faz com paixão. Aquele teu vídeo a gente pôde, eu assisti, né? Podia perceber ali que você estava falando, desabafando, falando do teu coração, assim. Então, por isso que fez tanto sucesso e é por isso que a tua empresa também está fazendo agora esse sucesso aí e as pessoas veem que você cuida das pessoas, não só do dinheiro, faz com carinho, faz com verdade, né? Quando a gente faz as coisas acreditando, aí vai embora, as pessoas percebem isso. É aí que a gente vende, né? Quando a gente faz conversa. Isso. É aí que vende. Ô, Pescada, eu estive aqui, fazendo um resumão aqui da nossa conversa, eu entendi que agora é o momento de sentar, pegar aquela planilha, fazer um detalhamento, passo a passo, né? Você falou não centavo a centavo, mas gasto a gasto ali, aonde está indo o dinheiro, para entender o que é supérfluo, o que não é. Procurar uma pessoa que nem vocês aí, afoquemos, para ajudar a não passar por uma situação ruim, sem planejamento, no futuro, se você ainda não tem planejamento. Se você já tem planejamento, continua fazendo isso. Se você não tem, é o momento de pensar. A gente tem que tirar alguma coisa boa desse momento que a gente está passando. Então, se você nunca se planejou financeiramente na vida, a gente está passando por esse momento agora, pensa nisso, e daqui para frente não deixa de fazer esse planejamento, não é, Pescar? Sim. Isso você só vai, você vai viver melhor, cara, né? Isso você vive melhor e a gente vai ver, Amália, a gente tem exemplos próximos de marido e mulher que estão começando, você imagina o marido e mulher que nunca falaram disso e nunca cuidaram disso e agora o cara vai assim, bom, é o seguinte, ou a mulher também, espera aí, isso aqui está fora do script, hein? Não dá, hein? Não, mas espera aí, se for isso agora, é o teu também, isso aqui não dá. Pronto. Então, agora está um monte de gente vivendo em casa, uma coisa que não estão muito felizes, assim, numa situação e ainda de convivência de muito mais tempo. Então, assim, é a hora de se organizar e juntar as forças, né? Tipo, a ideia agora da família ajuda muito nesse caso aqui de sentar e falar, vem cá, eu não sou sozinho e nem você é sozinha, nós estamos juntos nisso aqui. Então, é a hora de você se juntar e traçar coisas que às vezes você não tinha, que você não tinha junto com o teu marido ou com a sua esposa. Agora é a hora de você se juntar porque vocês dois juntos vão melhor do que sozinho, mas isso está gerando muito atrito em casa. Então, agora é uma hora, imagina o ânimo como é que ele está florado, né? Vivendo isso. É cruel. É só quem é casado e que já tem uma relação que sabe do que a gente está falando. Para que o dinheiro não seja mais um... A gente já está passando por um momento difícil, né? As pessoas ficando em casa já com o psicológico meio abalado. Então, para que o dinheiro não seja mais um fator complicador, né? Sim. As pessoas sentem, conversem, e eu acho que nessa hora a pescada, a sinceridade, abrir o jogo, né? Marido e mulher vai conversar de maneira franca e sincera, eu acho que é o melhor caminho, né? Para não ser mais um fator complicador, né? A gente quer que as pessoas fiquem juntas, fiquem unidas e passem por esse momento aí da melhor forma possível, né? Que o dinheiro... Eu vou complementar quando você falou lá do dinheiro. Pensa o seguinte, o cara que tem 100 mil guardado, se ele tiver 100 mil e se ele tiver 200, claro que ele olha e fica mais feliz porque ele tem 200. Mas se esse cara não tem objetivo, tanto faz. Ele vira um número na tua tela do computador ou do teu celular. Então, assim, uma coisa legal complementando aquilo, voltou, me veio essa aqui porque isso está muito ligado com o que a gente faz. Senta com a tua esposa, com o teu marido e traça um objetivo. Você tem que ter objetivo. Então também guardar dinheiro só por guardar, por isso que acaba virando uma coisa que você fala, meu, eu guardo dinheiro para quê, né? Põe objetivo nas coisas. Então você ter objetivos e aí, individual novamente, não só um número, mas tipo, nós queremos fazer isso. Isso nós vamos conseguir para fazer isso. e você vai, talvez agora seja uma hora de você colocar um objetivo em algo que você nunca teve, esse objetivo. E dentro de casa, fazer isso com a família, pô, fica bem mais legal porque todo mundo joga junto, porque todo mundo quer chegar no objetivo. Não é um objetivo particular, só, ah, eu quero eu agora, o ano que vem, trocar o meu carro. Você fica com o teu aí, daqui cinco anos a gente troca o seu. Não é isso. É um objetivo que seja comum. Você joga todo mundo junto em busca de alguma coisa. Então, dinheiro por objetivo faz muito sentido. Faz muito sentido para as pessoas. Então, trocar ideia agora é legal. Legal. Pescado, a gente já está quase uma hora aqui batendo um papo. Caramba. Antes da gente finalizar, como nós dois somos da aviação e a gente sabe que a gente está passando por um momento bem difícil, né? Em todas as áreas, especialmente na aviação, mas eu queria que você deixasse um recado aí do teu coração, como foi aquele vídeo para o pessoal da aviação, para que, enfim, não desanimem. O que você achar que deve passar de mensagem aí para o pessoal? É, eu sinceramente acredito numa melhora das coisas. De verdade. Isso melhora. Só que o que vai acontecer? Pelo que a gente olha, não é uma melhora imediata. Então, isso vai demorar um tempo para acontecer. Ah, pescada é dois anos, três anos, cinco anos. Não, a gente não sabe. Não sabe quanto tempo vai demorar. Só que vai ser uma fase que a gente está... A gente vive isso na aviação de viver, de cruzar uma frente fria, de ter instabilidade, não ter serviço de bordo, o cinto está ligado. A gente vai passar por isso. Só que lá fora, depois, as coisas se abrem. Isso passa. E aí você olha para trás e você fala, meu, foi uma dificuldade que a gente teve. Mas nós passamos. Todo mundo vai passar, se Deus quiser. Então, cuida da saúde, né? Precisa cuidar da saúde, porque a gente está vivendo uma crise de saúde. Então, você cuidando disso, as coisas vão melhorar e vão passar. Que lição você vai aprender? Se você já era um cara equilibrado, está tudo bem. Deu tudo certo. Se você não era um cara equilibrado, você vai aprender a se equilibrar. Agora, mais para frente. Eu duvido que o cara agora recebe o salário inteiro e ele não guarda nada. Duvido. Duvido. Não preciso pescar de explicar. Esse cara agora vai cuidar. Porque o medo que você sentiu agora, ou de perder o emprego, ou de diminuir o salário, a gente vê as propostas, meu Deus do céu, é desesperador. Você fala, meu, como que nós vamos viver com isso? Imagina, eu sei a cabeça das pessoas. A gente tem um time aqui. A gente sabe o que está passando de verdade na cabeça das pessoas. Então, agora o cara vai começar a se cuidar mais. Então, esse é o aprendizado. Mas o mais legal é que isso vai ficar bom de novo. Não tem como isso não acontecer. Isso vai acontecer do ser humano. A gente quer melhorar. A gente anda para frente. Ninguém vai ficar, todo mundo, ah, então agora parou. Então não vamos viajar mais ninguém. Fica todo mundo em casa depressivo, chorando para sempre. Não é assim. Olha, a gente abre de manhã a janela aqui, é engraçado. Quando você vê o sol, dá uma energia de novo, sabe? Tipo, e aí, dormiu bem? Dormi. Puta, olha que dia, que lindo que está. Cara, é assim. Aqui a gente passa pela vida, né? Então, eu acho que quando a gente vê o sol de novo e a gente vê essas coisas de novo, todo mundo vem com garra de novo para ser melhor, para conquistar coisas de novo. E esse é o aprendizado que o Pai do Ciel está dando para todo mundo aqui. Eu penso assim. Acho que é isso. É, para a gente sair mais forte disso, né? Tirar as lições positivas, aprender com os erros que a gente já cometeu. Se você não se planejou financeiramente, está passando por um momento difícil, agora é a oportunidade, como o Pescada comentou aí. Afinal de contas, o dinheiro é importante, né, Pescada? A gente tem que cuidar disso. Sim. Porque também, senão não adianta ter dinheiro se não tiver saúde. mas, como você comentou, a reserva financeira, ter um planejamento financeiro, compra a paz, né? Compra. E aí a gente consegue viver mais tranquilo. Eu quero te agradecer imensamente por ter aceitado o meu convite. Eu tenho certeza que o pessoal que nos assistiu teve bons insights aí, teve uma explanação excelente por parte do nosso comandante Pescada, que hoje comanda os termos investimentos junto com a Karina, que está ali, ó. Parabéns, duprinha linda. Só aprendizado. Obrigada, Karina. E, ó, tem mais... Ali é o Pescada Pai, ó. Pescadão. É, eu falei... Eu falei, o time está aqui, meu. A gente é pequeno, mas a gente está junto. Me ajudando agora na minha pré-campanha, está na minha equipe, a Nath. Obrigada. Enfim. Porque a gente também aqui continua trabalhando firme, viu, Pescada? Viu? E lembra aquilo que eu falei para você lá atrás, né, Amália? Lembra? Não desiste. Não desiste. Não desiste. Vai firme. É uma coisa que você gosta, é uma coisa que você vê sentido no negócio. Não desiste. Pode demorar para chegar? Pode. Mas quem insiste, chega, velho. Chega. Não tenho dúvida que chega. Siga em frente. Eu vou seguir, Pescada, porque eu falo que depois que eu entendi a importância da política na vida das pessoas, eu não tenho como desistir. Não é uma opção. Desistir não é uma opção. Eu não vou pensar enquanto eu não conseguir construir junto com as outras pessoas um país onde as pessoas, as crianças têm educação de qualidade, onde a gente tem acesso a uma boa saúde, que tenha qualidade de vida, né? Poxa, a gente viaja fora do Brasil, a gente vê realidades diferentes e a gente quer muito...